Música Hoje a gente vai ver como é feito um violão. Pra isso eu tô aqui numa luthieria. Você não sabe o que é a luthieria? É onde eu trabalho um luthier. Não ajudou muito, né? O Vicente é um luthier. Luthier é um cara que faz violões. Então a gente vai começar aqui, primeiro, sabendo como é que chega a madeira de um violão. É, tipo, que nem material de construção, uma vigona, assim. Começando pela parte mais importante, que é o tampo. O tampo, você não sabe, é essa parte da frente aqui, ó. Isso. E a gente costuma usar a madeira mais famosa e consagrada. Pra isso é o abeto alemão. Vem da Alemanha mesmo, não só da Alemanha. Mas a madeira vem de navio da Europa mesmo. Vem da Europa. Porque ele vem em peças combinadas. Quanto tempo demora pra você fazer só o tampo? Ah, vou demorar aí umas 5 horas. Tirando a colagem. Na colagem vai umas 20, 24 horas. E ele tem que ficar fininho, assim. No caso de um violão de corda de nylon, vai ficar com aproximadamente 2,5 milímetros. Um violão de corda de aço, que é o caso desse aqui, 3 milímetros. E aí depois você vai fazer essa estrutura atrás. Isso aqui é uma estrutura em X, que tá sendo feita, específica pra cordas de aço. E a gente tem a estrutura em leque, que a gente chama, que é pra violão de corda de nylon. O fato da corda ser de nylon ou de aço vai precisar de resistências diferentes e sonoridades diferentes. Tá, isso aqui parece aquele palito japonês de hachi? Parece. Parece, mas não é, não. Mas pode ser utilizado. Porque às vezes é bambu. Existem violões com estrutura interna de bambu. No fundo também vem as peças combinadas. Geralmente fundo e lateral usa madeira escura, contrastando com o tampo, que é madeira clara. Essa aqui não é aquela alemã, né? Não. Isso aqui é o louro faia, aqui do Brasil mesmo. A gente vai fazer o mesmo processo. A mesma coisa, só que a gente vai fazer furo. Vai acertar, fazer a colagem. E as laterais, a gente... Agora que eu quero ver. Essa é o que eu sempre quis ver como é feito. No caso, essa aqui é a lateral também do louro faia. A gente pega uma peça retangular assim e a gente vai tirar a espessura dela até chegar por volta de uns 2 milímetros. Super fininho. Pra fazer isso aqui, né? Deixar ela no formato da lateral. Mas enquanto como é que dobra, então? Ela estando já na espessura, 1,8, 2 milímetros. 1,8, hein? É, a gente trabalha aqui com paquímetro. Eu vou molhar ela aqui, borrifar água nela. Eu tenho essa forma aqui. Tem lâmpadas aqui dentro. Pode ser resistência, qualquer coisa que... Que esquente o negócio. Depois vai ficar quente, tem que ligar a tomate. Já começa a esquentar, já, mano. Vou pegar a madeira, molhar, vou colocar aqui. Aqui vai por cima. Aí eu vou prensar. A parte que é voltada pra dentro, você precisa colocar algum apoio mais... Isso. Pra apertar, né? Eu vou prensar aqui, prensar aqui. Tá. No caso, eu não vou prensar essa madeira porque ela não tá trabalhada aí. Ela vai quebrar se você fizer isso agora, né? Vai quebrar porque ela tá muito... Muito grossa e não tá molhada. Mas me conta uma coisa. Quanto tempo demora depois pra ela secar e ficar durinha assim? Faz no mesmo dia, já sai assim? Não, sai no mesmo dia. Eu vou deixar aqui, ó. Eu faço da seguinte maneira, né? Ah, ó, essa aqui já encaixou certinho. Essa aqui já foi feita, né? Se você quiser um violão de tamanho diferente, de formato diferente, tem que fazer outra dessa. Eu posso utilizar esse aquecedor aqui. Aqui também eu tenho uma lâmpada. Aí vai ser um pouco mais trabalhoso. Eu vou molhando a madeira aí, modelando ela aqui, até chegar no formato que eu quero. E se você esquentar isso aqui de volta molhado, ele volta, ele amolece de novo. Sim. Então se a pessoa botar o violão dela cair na água e depois botar pra secar, ela pode dar um... Ele não vai ficar reto porque vai estar preso aqui na caixa clínica. Ah, isso segura um pouco, né? Mas ele vai dar uma gelatinada ali. O braço, como é que ele chega? Eu posso encomendar ele já quase o aparelhado, né? Tudo certinho pra eu começar a trabalhar. Mas eu costumo vir com uma peça pequenininha dessa aqui. Ó, perguntei se a madeira era de vinho igual de construção. Ela vem mesmo, né? Aqui eu vou tirar dois braços. Dois não, quatro. Mas olhando assim, se é bem mais grosso do que a madeira, você vai ter que ficar passando faca pra até ele chegar desse tamanho? Essa parte aqui é outra peça de madeira colada aqui. Tem uma divisa aqui que eu não tô vendo, então. São três peças de madeira. Ó, você que tá assistindo o vídeo aí, eu quero ver se achar essas divisas aqui. Tem que colar muito bem feitinho aqui, né? Muito bem colado. E essa parte aqui que a gente chama de mão, paleta, né? Hoje em dia tá virando o headstock, porque tá se falando tudo em inglês, né? Essa angulação é feita, eu tenho a prancha de madeira, eu venho aqui, faço um corte e pego essa peça e colo aqui atrás. Ah, e aí fica assim. Isso. Agora que você falou que eu consigo ver uma linha muito tênue, né? Que nem vai aparecer no instrumento, porque aqui vão as tarraxas aqui. Tá, mas eu percebi que antes de colocar a escala tem um rasgo aqui. O que que é esse rasgo? Esse que é uma parte secreta do violão. Essa cavidade, né? Vai um dispositivo que a gente chama de tensor. São duas barras de aço. Isso aqui vai dentro do braço. A escala vai por cima. Tá, isso é feito pra não entortar o braço quando você estica a corda. Um violão de corda de nylon é mais ou menos 40 quilos. Que ele puxa? As seis cordas afinadas, 40 quilos. No caso, um violão de 12 cordas é mais de 100 quilos. Tá, é 100 quilos puxando aqui. Esse dispositivo, ele tem uma porca numa ponta aqui. Você aperta a porca e ele vai fazer uma força pra trás. Você pode apertar depois que o violão já tá pronto. Pode. E o... A escaleta. A... Como que já perdi? A escala. No caso, essa escala é de pau-ferro. É utilizado pau-ferro, jacarandá, ébano, é famoso. Badeiras com resistência ao atrito. Esse aqui já tá todo marcado, né? É onde vão os trastes, né? Cada um tem uma distância diferente. Encaixados aqui, né? Cortado, né? É onde a gente vai digitar. Pra quem nunca tocou o violão, cada vez que você aperta aqui vai dando uma nota mais aguda. Cada espaço desse é uma nota diferente. O violino, por exemplo, não tem, né? O cara acha na... O violino é no dedo, meu. O dedo na madeira. E existe algum cálculo pra você saber a distância que tem que tá? Porque eu percebo que ele vai diminuindo cada vez mais, né? A diferença das notas aqui é quase... é menos da metade desse aqui, né? Existem várias formas de calcular, mas a mais conhecida, a mais famosa é a chamada regra dos 18. É uma constante que, na verdade, é 17,817. Quase 18. 17... Pra tocar violão não precisa saber essa constante, viu? Não, não precisa. Que você vai pegar o comprimento total da corda, solta, né? Dividir por essa constante. Aí vai dar as distâncias, né? Vai dar esse pedaço aqui. É. É a distância do capotraste pra primeiro traste. Aí você pega o que sobra, divide pelo 17,817. Vai dar a distância do primeiro pro segundo. E assim... Cada vez vai dar menor. Normalmente isso aqui é mais escuro ainda, não é? Do que o pau-ferro. A madeira mais tradicional é o ébano indiano. Preto, 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 né? Pô, se desse pra mostrar pra quem tem em casa o quanto isso aqui é duro. É, é muito duro. É uma madeira muito densa. Parece que eu tô batendo no metal aqui. Antigamente, as teclas de piano eram feitas de ébano. E as brancas feitas de marfim, de dente de elefante. Aí tinha que matar o elefante pra fazer o piano. É. Hoje é feito de plástico que dá o mesmo resultado. A tecla não é o que vai fazer a diferença. Não vai modificar o som nem a tocabilidade. Então é melhor deixar os elefantes com os dentes direitinho. E no violão tem alguma coisa que vai, alguma parte animal também? Tradicionalmente, né? A peça que vai aqui no... Aqui é o que chama capotraste. Isso é o capotraste. Ou pestana, né? É feita de osso de boi. E essa peça aqui também, que é o rastilho, Também. São as pontas das cordas, né? Onde termina, um começo e um termino. O apoio, né? Das cordas. Como é feita aquela roda que fica em volta do buraco do violão? Roseta ou mosaico, né? Tá por aqui. Tudo que tinha aqui. Se a gente jogar tudo pra cima e cair, forma um violão aqui. E a roseta, era um trabalho de marchetaria. Marchetaria é você pegar um monte de madeira e juntar. É, fazer essa composição, fazer esse mosaico, né? Só que tem um milímetro e meio, aproximadamente, de espessura. Vai fazer aqui uma cavidade. No caso, eu tenho aqui um campo de provas aqui pra alunos, tá? Vem com um estilete aqui, né? Por isso que ele fica embutido no violão. É lisinho, né? Não dá pra você perceber depois que foi. Colar ele aqui. Depois que tá colada, aí vai abrir o buraco aqui e ficar pronto. Eu acho que não faltou nenhuma peça, né? Não. Ah, tem o cavalete também. Ah, tem o cavalete, que é onde segura as cordas. O cavalete é a outra parte ali que vai segurar as cordas. Esse, imagina, você colocar no lugar errado, já era, né? O violão vai tocar completamente desafinado. Ah, sim. Porque o cálculo que a gente faz da posição dos trastes, ele se baseia na distância aqui do osso, do rastilho, pra o capotraste. Tem medo de mexer aqui e estragar o violão. Mas também o violão desse é feito pra durar muitos anos, não é? Uma das preocupações que a gente tem, o compromisso, é durabilidade. Tem que ter um bom som, é lógico, uma boa tocabilidade, uma boa aparência e tem que durar um bom tempo, né? Uns 40 anos, né? Tá bom, 40 anos. Pelo menos até o fim da vida do mundo. E pra montar o bicho, porque eu vi aqui que tem todos esses pedacinhos de madeira que a gente não vê, né? Isso aqui chama reengrosso, né? A gente põe essa peça pra ela ficar mais flexível. Poder moldar em volta do desenho. A gente monta o violão, caixa aqui, o tampo aqui, aí vai ser colado. A gente prende com os grampos aqui, deixa eu ver se tem algum aqui. Vamos ver onde tá, tá? Que nem a oficina do Manual do Mundo aqui, apertadinho, igual a nossa oficina. Eu vou pegar aqui, peraí. Passou a cola aqui, né? O reengrosso vem pondo um do lado do outro, é bastante, por quê? Pra distribuir. Pra não ter nenhum ponto que fique um buraco ali dentro. Porque como essa madeira é bem fininha, se eu preso aqui, ela não tem pressão aqui. E depois a gente vai fazer um acabamento. Ah, isso aí vai na bordinha acompanhar todo o desenho do violão. Passar uma ferramenta aqui pra abrir uma cavidade pra encaixar isso aqui, colar, ficar alinhadinho. Eu vou pegar um violão ali, é, só pra você saber do que a gente tá falando, né? Esse aqui, no caso, não é de madeira, é de madripérola. E isso aqui é outra coisa que vem de animal também, então, do violão, né? Esse aqui é sintético. Apesar de ser um instrumento bem antigo, esse violão é dos anos 50. Isso aqui não é uma madripérola de verdade. É um material plástico que imita a madripérola. Nos anos 50, a turma já tava... No caso desse material aqui é celuloide. Celuloide. Se eu jogar acetona aí, vai derreter tudo. E pega fogo que é uma beleza isso aqui. Os filmes antigamente, aquela película, tá feito de celuloide. Pra quem assistiu o cinema paradiso, vai lembrar da cena do... Do incêndio, do cinema pegando fogo. Isso aqui, as tarraxas ou cravelhas, né? Que são dispositivos pra trabalhar a tensão da corda. Tá tudo certo. Já montamos ele, já tá com tarraxas, já foi invernizado, já tá bonitinho. Colocamos as cordas, afinamos, né? Normalmente, né, pra quem não tá acostumado, eu sei que eu dou muita aula. A gente trabalhou um monte de madeiras, né, diferentes, né? Então o violão tem que se adaptar, né? Ele tem que assentar. Uns 4, 5 anos depois, o violão tá tocável. Duas horas depois, a coisa já tá bem melhor. Já começa, tá bom. Mas tem um negócio assim, tipo vinho, ah, o violão 10 anos depois que ele foi feito, Então ele vai tá melhor do que... O que se fala é que um violão vai chegar no auge dele, assim, no som mais aberto com 10 anos. Mas não é construir o violão e deixar pendurado lá. Ele tem que ser tocado. Ah, porque você vai forçar as estruturas dele e tal. E qual que é a diferença de um violão que você faz aqui? Que a gente vê que dá esse trabalho tremendo de um violão que é feito na linha de produção, com máquina. Geralmente procura um lotinha porque ele tá uma coisa que ele não encontra no mercado. É um violão tunado. É, tunado, ou customizado, né? Personalizado, sob medida, né? É como se fosse um, assim, guardado as proporções, mas é a mesma coisa, você ir fazer uma roupa no alfaiate. Você pode dar uma ideia de quanto mais ou menos custa um violão comum que você faça aqui? Não varia muito, mas a partir de 5 mil reais. É uma profissão muito diferente, né? Você é o primeiro lute que eu vejo na minha vida inteira. Você tem que aprender, você tem que saber tocar violão? Como é que funciona? Saber tocar um básico tem que se saber simplesmente pra você entender a estrutura, né? Entender o que você tem que fazer, o que importa. Então você toca minimamente o violão. Eu tenho uma viola aqui. Serve também, né? Afinal de contas, eu fiz a estrutura idêntica, né? O processo construtivo é o mesmo. Agora, eu não sei tocar muito nesse trem aqui, não. Instrumento brasileiro. Desafio nada. Só uma palhinha mesmo que não... Vicente, obrigado, cara. Foi muito legal. Obrigado.